A figura mostra duas salas A e B, ambas retangulares com medidas em metros. Sabemos que as duas salas têm o mesmo perímetro, pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é A. Geraldo, por que não tem outro multiplicou as três? Porque o volume do paralepípedo multiplica as três. Eu te falei que é sem fórmula. Não estou te dando fórmula nenhuma, estou te dando as dicas para tu fazer. Aqui também. Aqui que é o perímetro, a soma de todos os lados. Ele falou que o perímetro do A é igual ao do B, ou seja, quando tu somar todo mundo do A, vai ser igual a somar todo mundo do B. Tá legal? Para isso, qual é a maldade aqui? Você liga. Qual é a maldade aqui, pessoal? Qual é a maldade? Sempre. Eu estou falando de Vunesp. Vunesp, o que você vai fazer? Sempre que for para encontrar o perímetro, o perímetro é o dobro da soma dos dois. Vai facilitar a tua vida. Ao invés de tu botar X, X mais 3, vai por mim. Na Vunesp vai te ajudar. Então, eu sei que eu vou botar PA, o perímetro, tá? Igual ao perímetro do B. Então, como é que vai ficar o perímetro do A? Duas vezes a soma dessas duas. X mais X mais 3. Tudo bem? É o perímetro. Isso vai ser igual... Como é que é o perímetro do B? Mesma coisa. Duas vezes a soma. Oito mais X mais 1. Show de bola? Assim, eu vou encontrar o valor de X e, consequentemente, encontro a área do A que eu quero. Tudo bem? Aí vai ficar duas vezes. X mais X. 2X mais 3. Igual. Duas vezes. Aqui, como é que vai ficar essa brincadeira? X mais 9. Ok? Ó. Se liga. Dois de um lado, dois do outro. Vai dar 1, porque se eu jogar pra lá, vou dividindo. Olha só. Olha aí. Olha a conta fazendo menos conta. 2X mais 3 é igual a X mais 9, né? O que tem X de um lado, o que não tem do outro. Olha aqui, lindo. 2X menos X é igual a 9 menos 3. Ou seja, X é igual a 6. Morreu. X é 6. Pronto. Achei o valor de X. Agora, o que ele quer encontrar, galera? Ele quer encontrar a área da sala A. Pô, vou botar aqui a sala A, tá? Só pra gente representar aqui. Tá bom? Sala A aqui pra seguir. Fica bonitinho. Aqui é 6 e aqui é 9, né? Por quê? O valor de X é 6. Então, em cima é 6. E aqui é 6 mais 3, que é 9. Então, a área vai ficar 9 vezes 6, que dá 54 metros quadrados. Porque tudo ali tá em metros, né? Então, quando calcular a área, vem metro quadrado. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória. E simbora, né? Tá bom. There we are. Obrigado.